O Amor O Amor Eu Caminhei Não Entendi Eu Era Feliz, Era Fida Me Esperar Acabou Meu Corpo Cansado E Eu Mais Velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro, choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Me espera, acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Eu era feliz, era vida Me espera, acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Eu caminhei O que fizeste sultão De mim, alegre menina Palácio real Palácio real Lhe dei um trono de pedraria Sapato bordado a ouro Esmeraldas e rubis Ametista para os dedos Vestidos de diamante Escravas para servila Um lugar no meu docel E a chame de rainha E a chame de rainha O que fizeste sultão De mim, alegre menina Só desejava campina Mulher as flores do mato Só desejava um espelho De vidro pra se mirar Só desejava do sol Calor para bem viver Só desejava o luar De prata pra repousar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar Só desejava o amor Dos homens pra bem amar No baile real levei A tua alegre menina Vestida de realeza Com princesas conversou Com doutores praticou Dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro Mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei Rainha mais verdadeira Música Música A CIDADE NO BRASIL Eu sou careta, se quer fechar comigo Eu sou careta, não consegui me adaptar A essas leis, quem não é de apenas um Não é de ninguém, hoje em dia é tão comum ter mais de cem Quantidade não é qualidade Eu sou careta, do tipo que ainda manda flores Eu sou careta, se quiser alguém pra confiar Estou aqui, prometo fazer tudo pra te ver Sorrir Eu vivo bem sem precisamente É tão fácil dizer a verdade E se tem gente por aí que é fiel Levanta as mãos pro céu E se tem gente por aí na infração Sim, pode abaixando as mãos E se tem gente por aí que é fiel Levanta as mãos pro céu E se tem gente por aí na infração Sim, pode abaixando as mãos E quem já fez essa contagem Deu a volta no planeta E tinha gente adoidado por aí pulando cerca E quem já fez essa contagem Deu a volta no planeta E tinha gente adoidado por aí pulando cerca Eu sou careta, do tipo que ainda manda flores Eu sou careta, do tipo que ainda manda flores Eu sou careta, do tipo que ainda manda flores Se quiser alguém pra confiar Estou aqui, prometo fazer tudo pra te ver sorrir Eu vivo bem sem precisamente É tão fácil dizer a verdade E se tem gente por aí que é fiel Levanta as mãos pro céu E se tem gente por aí na infração Sim, pode abaixando as mãos E se tem gente por aí que é fiel Levanta as mãos pro céu E se tem gente por aí na infração Sim, pode abaixando as mãos E quem já fez essa contagem Deu a volta no planeta E tinha gente adoidado por aí pulando cerca E quem já fez essa contagem Deu a volta no planeta E tinha gente adoidado por aí pulando cerca Eu sou careta Eu sou careta Deus é quem sabe Tá escrito Vai! Clariô... 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 A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa um bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clarear Glareou Glareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte Deus é maior, Deus é maior, quem tá com ele nunca está só O que seria do mundo sem ele? Deus é maior, Deus é maior, quem tá com ele nunca está só O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar, mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou, 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 clareou Clareou, clareou Eu acho que a fé tá no coração de cada um Cada um com a sua fé, mas sempre com Deus lá em cima Sem Deus nada acontece É o nosso pai maior, assim que vai clarear Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora A chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que planta É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Criado naquele lugar Criado naquele lugar E sente o orgulho de lá Já tinha esperança no olhar No seu pedacinho do céu Encarou barreira, não fugiu da raia E lá no Carola quis ser jogador No tempo que a chapa esquentou No rodo que gente rodou A vida pra ele foi uma escolinha Subindo pareto ou descendo a matinha Naquele bicão sua sede matou As águas do tanque também se banhou Pela avenidinha chegou na chacrinha E da oficina mandou seu alô No 117 conheceu aquela mina A bela flor daquela horta Perfumou a barra funda e pintou um clima É a história desse morro que o menino nunca esqueceu Esse menino sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu É a história desse morro que o menino nunca esqueceu Esse menino sou eu Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Esse samba é pra gente que não foge do batente E vive sonhando Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Quem conhece esse morro reconhece cada verso que eu tô cantando Sou do Turano 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 Quem conhece esse morro reconhece cada verso que eu tô cantando Aquele menino sonhou Com a vida de compositor Criado naquele lugar E sente o orgulho de lá Já tinha esperança no olhar Do seu pedacinho do céu Encarou barreira Não fugiu da raia E lá no Carola que seu jogador No tempo que a chapa esquentou No rodo que gente rodou A vida pra ele foi uma escolinha Subindo pareto a descendo a matinha Naquele bicão sua sede matou Nas águas do tanque também se banhou Pela minidinha chegou na chacrinha E da oficina mandou seu alô No 117 conheceu Aquela mina Aquela mina A bela flor daquela horta Perfumou a barra funda E pintou o clima É a história desse morro que o menino nunca esqueceu Esse menino Sou eu Sou eu Sou eu Pois vem É a história desse morro que o menino nunca esqueceu Esse menino sou eu Ô bateria Sou do Turano 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 Esse samba é pra gente que não foge do batente Que vive sonhando Que vive sonhando Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Quem conhece esse morro reconhece cada verso que eu tô cantando Eu sou Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Lá da colina, compa Sou do Turano Sou do Turano É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Sou do Turano Sou do Turano Sou do Turano Ô Quem conhece esse morro reconhece cada verso que eu tô cantando Ainda tem Mané, Papapá, Pacozinho, Miguel Caolha, Zé Sogueiro, Nadinho, a galera do Rodopiano, Chão Laurindo, seu Pernambuco e Dona Duy que comia a puta de Tanajura como farofa Hahahaha Alô, meu cumpadre André Renato Vamo meu cumpadre Vamo meu cumpadre Abençoado seja o nosso samba Assim seja Então vamo cantar pra Jorge pra ver os caminhos Vamo lá Sou amante da lua, eu sou filho da rua Nada impede o meu caminhar Fortaleço minha alma no carão da luz Pela manhã falo com o céu pra me energizar Sou da corrente do bem, não faço mal a ninguém E dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse povo pra mim já valeu Sou energia boa, eu vou na busca da vitória Sou energia boa, e o que não presta eu mando embora Tô de corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Sou energia boa, eu vou em busca da vitória Sou energia boa, o que não presta eu mando embora Tô de corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Que os inimigos tenham pés e não me alcançam E os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Bacas e lança no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não me escondo de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge, valente guerreiro da luz Eu sou de Jorge, que o meu caminho conduz Eu sou de Jorge, eu sou de Jorge Santo querido do povo Eu sou de Jorge, que vende nas provas de fogo Eu sou de Jorge, eu sou de Jorge Eu sou de Jorge, vai me ocupar Eu sou amante da lua, eu sou filho da rua Nada impede o meu caminhar Fortaleço minha alma no clarão da luz Pela manhã falo com o sol pra mim energizando Sou da corrente do bem, não faço mal a ninguém E dessa vida só quero o que é meu Eu quero é mais, cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse flor pra mim já vai ver Sou energia boa, eu vou na busca da vitória Sou energia boa, e o que não presta eu mando embora Eu sou de corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Sou energia boa, eu vou na busca da vitória Sou energia boa, o que não presta eu mando embora Sou de corpo fechado com as armas de Jorge O bom da vida é viver Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me perdem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Bocas de lança no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não estando de ninguém a minha devoção Eu sou de Jorge Valente guerreiro da luz Porque eu sou de Jorge E o meu caminho conduz Eu sou de Jorge 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 Eu também sou de Jorge Valente guerreiro da luz Eu sou de Jorge E o meu caminho conduz Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge, santo querido do povo Que vence nas provas de fogo Eu sou, eu sou de Jorge, todo mundo é De Jorge Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá, 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 lá Deus abençoe Salve Jorge Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Obrigado a todos que me deram moral Obrigado a todos que dão moral Pra quem tem um objetivo a vencer na vida Aquele cara que tava em cima não dorme Por esse motivo Deus é Deus Deus é maior Maior é Deus É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Obrigado meu povo, obrigado minha família Obrigado a vida, amém Quem se pinta de amigo a tinta com o tempo vai se desbotar Com certeza vai dar mole e alguém vai desmascarar Uma grande amizade é um pacto feito com sinceridade Não oscila, não vacila, dá no sangue a lealdade É, ser amigo é o que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Eu jamais te conheci É, ser amigo é o que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Mesmo errado eu te dava razão Eu fechava contigo Logo você Que eu achei que podia contar Seu barulho Seu barulho eu cansei de comprar Seu barulho eu cansei de comprar Te livrei do perigo Já é tarde pra se arrepender Já é tarde pra se arrepender Te livrei do perigo Já é tarde pra se arrepender Não me chame de amigo Quem se pinta de amigo a tinta Com o tempo vai se desbotar Com certeza vai dar mole Alguém vai desmascarar Uma grande amizade Uma grande amizade É um pacto feito com sinceridade Não vacila, não vacila Tá no sangue a lealdade É, ser amigo é o que eu fui pra você Que não soube nem retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar Que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Mesmo errado eu te dava razão Eu fechava contigo Logo você Que eu achei que podia contar Seu barulho eu cansei de comprar Te livrei do perigo Já que você Não me considerou Não me chame de amigo Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Mesmo errado eu te dava razão Eu fechava contigo Logo você Que eu achei que podia contar Seu barulho eu cansei de comprar Te livrei do perigo Já que você Não me considerou Não me chame de amigo Muita calma nessa hora aí Firmou, gente Vamos lá Mais uma vez no Deixa comigo A roda formada Cerveja gelada Galera animada E a rapaziada Toda empolgada Começou a cantar Cantar, cantar A morena da hora Cintura de mola Foi de marola Não pisou na bola E na remandiola Resolveu o samba Samba, samba Mas ninguém esperava Aquele contratempo Uma chuva de vento Do céu desabou Mas o samba da gente Guerreiro valente Não perdeu a frente E continuou Dava gosto de ver Aquela gente vamba Com o peito em chama Feliz a cantar Parece que o sol Se banhou de euforia E aquela alegria Veio contemplar Foi aí que o samba Pegou fogo Quem não sambou Ficou bobo De ver o povo sambar Parecia até um mundo novo Livre de todo esse jogo Que a gente não quer jogar Foi aí Foi aí que o samba Pegou fogo Quem não sambou Ficou bobo De ver o povo sambar Parecia até um mundo novo Livre de todo esse jogo Que a gente não quer jogar A roda formada Cerveja gelada Galera animada E a rapaziada Toda empolgada Começou a cantar É isso aí A morena da hora A cintura de mola Ficou de marola Não pisou na bola E na rimadiola Resolveu Samba 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 Mas ninguém esperava Aquele contratempo Uma chuva de vento Do céu desabou Mas o samba da gente Guerreiro valente Não perdeu a frente E continuou Dava gosto de ver aquela gente Plamba Com o peito em chama Feliz a cantar Parece que o sol se banhou De euforia E aquela alegria Veio contemplar Foi aí Foi aí Que o samba Pegou fogo Quem não sambou Ficou bobo De ver o povo sambar Samba Parecia até um mundo novo Livre de todo esse jogo Que a gente não quer jogar Foi aí Foi aí Foi aí Que o samba Aí que o samba Pegou fogo Quem não sambou Ficou bobo De ver o povo sambar Parecia até um mundo novo Livre de todo esse jogo Que a gente não quer jogar Foi aí que o samba pegou fogo, e ficou pouco de ver O povo canta, samba, pula, curtir a vida É isso aí, gente, é o samba Alô, bateria! Bonito Se orienta, malandro Mentira, não presta batata Se quiser viver em paz, numa boa, para de caô Você aí, 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 é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Chega no show, quer ser anunciado Se a canja não rola, ele fica por lado Quando te encontra, ele força amizade Com a intimidade de amigo chegado Anda dizendo que é milionário Tremendo otário, não tem pra gastar Mexe com a mulher de amigo Não teme o perigo do bicho que pode pegar Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Vive de carro, emprestado Cordão, chapeado Trepado, comarra de cão Mas o revólver sem bala Quase foi pra vala No ódio da vacilação Diz que tem alta patente Que era um tenente no quadro Ele nunca existiu Alistamento caçado Não foi nem soldado A farda, ele nunca vestiu É o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? É a bateria Mentiroso, a casa caiu Se liga, maladrado Ah, que que há? Tá pensando quem é alguém? Chega no show, quer ser anunciado Se a canja não rola, ele fica bolado Quando te encontra, ele força amizade Como intimidade, de amigo chegado Anda dizendo que é milionário Tremendo, otário Não tem pra gastar Mexe com a mulher de amigo Não teme o perigo Do bicho que pode pegar Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Fique de carro, emprestado Cordão, chapeado Trepado, comarra de cão Mas o revólver sem bala Quase foi pra vala No ócio da vacilação Diz que tem alta patente Que era tenente do quadro Ele nunca existiu Alistamento, caçado Não foi nem soldado A fada, ele nunca vestiu Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, é o famoso quem? Ah, tá pensando quem? Você aí, é o famoso quem? Tá pensando quem é alguém? Você aí, para de caô 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 Tá contigo mesmo que eu tô falando, compadre Você aí, para de caô 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 Bate no rompim da rum, lê lê Cante uma cantiga de orixá Salve o seu axé, o seu ilê Seu orgulho vem de aleimar Lutou as revoltas dos malês E fez a chibata acabar No jangulundu, maculê Dança e faz o mundo se alegrar Chega com vontade, vem com atitude Faz a negritude brilhar Chega com vontade, vem com atitude Faz a negritude brilhar Tempera o chinchinho, a carajé Luta, corre e salta pra vencer Seja em Madureiro ou Dalmé Se assume, seja mais você Leia Jorge Amado e Caribe Se é bem neste fato, um IVG Junte sua força e sua fé Queça mais e faça acontecer Chega com vontade, vem com atitude Faz a negritude brilhar Chega com vontade, vem com atitude Faz a negritude brilhar Chega com vontade, vem com atitude Faz a negritude brilhar Faz a negritude brilhar Salve Mandela, Obama, Candeia, Aniceto Zumbi, Benedita da Silva, Antônio Pitanga Milton Gonçalves, Ruth de Souza Serginho Biriti, Clementina E Dona Ivone Lara Pelé, Alcione, Chica da Silva Anastácia, Machado de Assis Michael Jackson, Jovelina Pérola Negra, Desemota, Alicir Brandão Seu Jorge, Jackson do Pandeira, Arlindo Cruz Pretinho da Serrinha, Antônio Tornado Almigui Neto, Jamelão e Alim do Salgueiro Salve a raça negra! Oh Deus, sabe quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pelas madrugadas Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, eram as armas que eu tinha nas mãos Fui a luta, venci hoje o samba, é o meu ganha-pão O meu sacrifício valeu pra vencer, é preciso lutar Quem fala só de derrota, a vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar um amigo, além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso, só peço pra me entender Entender que a vida não é mais como era antes São compromissos, há quase a todo instante Mas o meu povo jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim, melhor que me esqueça O olho grande, vai ser ruim de me pegar Me pegar, meu Deus, é forte, nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só Deus, só Deus Sabe o quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Sob o morro muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, eram as armas que eu tinha nas mãos Fui a luta, venci, hoje o samba é o meu, ganha-pão O meu sacrifício valeu pra vencer, eu preciso lutar Me falar só de derrota, a vitória não alcançará Eu nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso, só peço pra me entender Entender que a vida não é mais como era antes São compromissos, há quase a todo instante Mas o meu povo, jamais eu vou me esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim, melhor que me esqueça O olho grande, faz erro de me pegar Me pegar, meu Deus é forte, nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Quem planta o bem, o bem sempre colherá Se quiser caminhar Quem planta o bem, o bem sempre colherá Não adianta chorar Quem planta o bem, o bem sempre colherá É Deus que é foda, a estrela que tem que brilhar Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só Deus Eu lhe esperava acordada Chegar com jeito de namorada Pra dar um beijo doce inocente Meu bem, e o teu corpo ardente Também Jurava de me matar De prazer Assim eu fosse você Você Jurava de me matar De prazer Assim eu fosse você Juro eu seria a mais bela E na primavera a mais linda flor Juro eu seria a musa O tema, o poema, a rima do amor Te dava amor verdadeiro No céu, no chuveiro, na cama e no chão Se eu pudesse eu deixava Seu nome gravado no meu coração Se eu fosse mulher Eu queria ser você Se eu fosse você Não vou te enganar Cuidava de mim Te amo demais Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre fiz Só me falta um pouquinho de amor Eu não vivo em paz Jurava de me matar Te prazer Assim eu fosse você Juro eu seria a mais bela E na primavera E na primavera a margem da flor Cuidava de mim Te amo demais Te amo demais Te amo demais Mas eu não vivo em paz Como eu sempre quis Só me falta um pouquinho de amor Só me falta um pouquinho de amor E na primavera a margem da flor Eu sou desses que amar Eu sou desses que amar É vital manter Até desintegrar Até desintegrar E assim permanecer Desejar será lá que alguém irá percer Pra ser seu cobertor Quem bebe o que sobra Quem bebe o que sobra Vai mendigar prazer Jamais implora amor Quem já pagou pra ver Afinal quase nada se aplica Ou se faz natural A quem sinta prazer A quem sinta prazer Onde a dor nada irá mudar Indecente, inocência, o amor Cego e circular É assim que me entrego a você Sem questionar Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Eu sou desses que amar É evitar manter Até desintegrar E assim permanecer Desejar ser alam Que alguém irá descer Pra ser seu cobertor Quem bebe o que sobrou Quem bebe o que sobrar Vai mendigar prazer Jamais implora amor Quem já pagou pra ver Afinal, quem não se atreva A quem sinta prazer Onde a dor Nada irá mudar Indecente, inocência Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E sem pular É assim que me entrego A você Sem questionar Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desce ofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desce ofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desce ofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Preencha esse espaço Que seja um abraço Eu fiquei sem rumo De tanto beijar Me desce ofereça Dos pés à cabeça E não se atreva Demora Valeu, Aragão Valeu, Xande Nossa canção Eu te agradeço, mãe E reconheço O teu valor Um coração de mãe Que no teu ventre Me guardou E foi o teu amor Que deu a luz A minha vida Exemplo de mulher Que batalhou Pra me educar Remor Contra a maré E eu só posso Me orgulhar Nunca perdeu a fé Mãe Mãe Filho grande amigo Que a vida me deu Estou lembrando o dia Que você nasceu Que você nasceu Eu pedi a Deus Pra te dar caminho Pra te proteger E não te deixar sozinho Hoje eu agradeço Hoje eu agradeço Ele me atendeu E quem sente orgulho De você sou eu Mãe É a voz da razão Que vem do coração É a mais querida Mãe Mãe Nesse nosso amor Deus abenço Deus abençoou Deus abençoou É pra toda vida Eu te agradeço Mãe E reconheço Teu valor Um coração De mãe Que no teu ventre Me guardou E foi o teu amor Que deu a luz A minha vida Exemplo de mulher Que batalhou Pra me educar Remou contra a maré E eu só posso me orgulhar Nunca perdeu a fé Minha mãe Filho grande amigo Que a vida me deu Estou lembrando o dia Que você nasceu Eu pedi adeus Pra te dar caminho Pra te proteger E não te deixar sozinho Obrigado minha mãe Hoje eu agradeço Ele me atendeu E quem sente orgulho De você sou eu Mãe É a voz da razão Que vem do coração Que vem do coração É a mais querida Mãe Esse nosso amor Deus abençoou É pra toda vida Mãe Mãe É a voz da razão Se vem do coração Que vem do coração É a voz da razão Mãe É a voz da razão Esse nosso amor Deus abençoou É pra toda vida Deus abençoou É pra toda vida Deus abençoou É pra toda vida Fala minha mãe Bem-aventurado é o filho que honra teu pai e tua mãe Amém Amém